Olá, aqui é o Thiago Bastos e como você pode ver, já estou dentro da minha conta online na internet, porque eu sei que o seu tempo é importante e você realmente precisa ver isso antes de continuar assistindo. Então como você pode ver aqui, estão os meus ganhos semanais, tá? Eu vou começar dia 18 de fevereiro de 2015, dois depósitos, um de R$128 e outro de R$9.046. Dia 9 de fevereiro, mais dois depósitos, o primeiro de R$259 e o segundo de R$10.588. Dia 1º, mais dois aí, em torno de R$7.500. Dia 24, um depósito de R$7.631. Você pode perceber que tudo isso aqui é semanal, esses depósitos. Dia 19 de janeiro, R$5.552 mais R$254. Dia 12 de janeiro, R$388 mais R$7.130. Dia 2 de janeiro de 2015, tudo esse ano, tá? Tudo semanal, R$8.572. E eu sei que agora você pode estar se perguntando como isso está acontecendo. E eu vou falar pra você que pode parecer inacreditável o que você vai ouvir, mas eu digo, está vindo de graça, esse dinheiro está vindo totalmente grátis pra mim. E eu tenho certeza de que você também consegue usar esse sistema que eu estou usando. Você pode iniciar uma campanha seguindo o meu modelo, checar o seu e-mail e pronto, o dinheiro estará lá. Agora eu quero lhe mostrar depósitos feitos em minha conta corrente, desde o início da minha carreira digital, e são realmente depósitos direto na conta, tudo semanalmente. Vou começar aqui. Dia 13 de setembro de 2010, você pode ver que essa é a minha conta. Tiago de Araújo Bastos. Estou dentro da minha conta realmente. Aqui no valor de R$973,00. Isso foi o meu primeiro ganho online, no primeiro mês aí, em setembro de 2010. Então eu já estou há mais ou menos quatro anos fazendo isso, e por isso eu digo com certeza, eu tenho um sistema aqui hoje que permite ter ganhos semanais, constantes, anos a fio. E tudo usando o mesmo método, tá? Vou te mostrar aqui outros ganhos semanais também, dia 14 de setembro de 2010, de R$456,00. Aqui o ganho é bem menor aos ganhos que eu te mostrei alguns minutos atrás, de R$7.000, R$8.000, R$10.000. Aqui são ganhos que variam de R$250,00 a R$400,00 por mês, às vezes por semana. Eu vou te mostrar aqui a data onde foi a virada do jogo. Foi dia 7 de janeiro de 2011. Eu ganhei R$37,00. Ali eu vi que eu estava errando em aula e fui buscar nos Estados Unidos um novo modelo de marketing digital, onde eu aprendi muitos conceitos novos e trouxe aqui para o Brasil. Eu implementei meus negócios online e eu desenvolvi um método capaz de fazer esses ganhos que eu vou te mostrar agora, tá? Comecei aqui dia 21 de janeiro de 2014, R$1.921,00. Dia 23, R$577,00. Cai um pouco ainda, R$577,00, mas ainda é tudo semanal, tá? Dia 31 de janeiro, 26 de janeiro, 23 de janeiro, tá vendo? Então se eu juntar aqui dá uns R$4.000,00 no total, neste mês de janeiro de 2014. Vou passar aqui para a próxima página e aqui você pode ver já que vai crescendo os ganhos, ó. Vou colocar aqui, ó, 4 de março de 2014, R$7.160,00. No dia 14 de abril de 2014, ano passado isso, R$10.085,00. Meus primeiros cinco dígitos online em uma semana. Vou passar aqui para a outra página, os ganhos continuam aí constantes, R$10.000,00, R$7.000,00, 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 R$5.903,00, R$7.000,00. R$7.000,00 aí, ó, uma semana atrás da outra, como você pode ver. Vou passar aqui para a primeira página, tá? 4 de agosto de 2014, R$6.240,00, R$7.000,00, R$6.757,00. Isso não para e continua R$7.000,00 constantes aí toda semana, tá? Dia 13 de outubro de 2014, R$8.167,00. Isso não para e continua ainda hoje. Vou te mostrar aqui agora ganhos semanais constantes de R$10.000,00. Dia 24 de janeiro, dia 21 de janeiro, dia 19 de janeiro, tudo em 2015. Aqui eu tenho um lançamento dia 24 de dezembro de R$10.000,00 pré-natal. Foi um grande presente de natal para mim isso. E tudo isso é semanal. E lembre-se, é completamente grátis tudo o que está acontecendo. Eu não gasto um centavo para que isso aconteça. E agora eu quero lhe mostrar como você também pode fazer isso. Assim como algumas pessoas que tropeçaram, assim como você nessa página aqui, e estão aprendendo comigo. Agora, antes de você continuar assistindo, para aprender como poderá fazer isso, eu preciso que você saiba que eu sou o criador deste método. Que permite qualquer pessoa, de qualquer idade, a ganhar dinheiro online sem nenhum tipo de experiência com sites ou programação na internet, ok? Um dos meus alunos já está ganhando R$3.400,00 por mês. E você também poderá conseguir o mesmo. Eu não estou lhe dizendo que isso é garantido para você. Na verdade, eu estou lhe entregando a possibilidade de fazer o download hoje deste meu sistema e ter aí a oportunidade de ganhar até R$100.000,00 por ano. Tudo de graça, sem gastar um mínimo centavo sequer. Se você seguir todos os meus passos, e eu posso lhe garantir que você pode implementar tudo muito rapidamente e facilmente, basta você continuar assistindo aqui a este meu vídeo e poderá ajustar e iniciar a sua primeira campanha, que irá permitir você ter ganhos reais todos os dias, completamente online e tudo de graça. Eu quero voltar aqui para essa minha tela com os ganhos semanais e peço para que você imagine o que você seria capaz de fazer com esses ganhos. Quero que você imagine faturar de R$5.000,00 a R$10.000,00 por semana. Imagine acordar todas as manhãs e ver exatamente esses valores aí em sua conta. É claro que eu não fiz isso de dia para noite. Há alguns anos atrás, como eu lhe mostrei, eu ganhava alguns reais por mês com a internet, mas hoje eu tenho um sistema próprio e consolidado, que me permite ganhar dinheiro online de forma automática. E eu vou lhe entregar isso em poucos minutos, a oportunidade de você poder fazer o download do método e iniciar a sua primeira campanha. E sim, qualquer pessoa pode iniciar isso, sem precisar de nenhum conhecimento técnico. Porque se eu conseguir, qualquer um pode conseguir. Isso é fato hoje, tá? Qualquer um pode ganhar dinheiro online. Você apenas precisa do sistema certo e do caminho exato para começar a fazer o mesmo. Então, o que é exatamente esse sistema? Antes de lhe dizer isso, quero lhe dizer o que este sistema não é. Isso não se trata de compra de mídias online, anúncios no Facebook, ferramentas caras para fazer sites, ou qualquer outro tipo de método ilegal e complicado que muitas pessoas divulgam na internet. Este meu sistema roda automaticamente e em piloto automático, de forma completamente grátis. É grátis para você fazer o setup, é grátis para você escalar suas campanhas e lhe permite ter uma renda extra, completamente online, em modo de piloto automático. E você não precisa de nenhum software, ou ferramenta, ou qualquer outro tipo de conhecimento avançado em programação. Tudo que você precisa ter é um computador e uma conexão com a internet. Este sistema funciona e funciona muito bem. E agora eu quero lhe mostrar como ele funciona. Trata-se de um método onde você irá oferecer produtos já prontos, consolidados no mercado online, para pessoas que estão interessadas ou que possuem o perfil exato do produto, criando assim campanhas altamente direcionadas. Isso não quer dizer que você será um vendedor ou uma vendedora. Na verdade, você fará uma intermediação entre o cliente e o produto, sem precisar se apresentar, sem conversar, ou melhor ainda, sem precisar convencer o cliente. Você vai apenas mostrar produtos que atendem a necessidades específicas de públicos distintos. E tudo isso é online e automático. O melhor disso tudo é que você não precisa ter nenhum envolvimento com o cliente final. Você apenas fará a ponte entre o produto e o dinheiro, cabendo a você parte da venda, ou seja, a comissão da venda. Agora eu sei que você deve estar pensando que vai precisar vender toneladas de produtos para ganhar alguns trocados, mas não. Existem produtos variados de diferentes tipos de nicho e atividade, como produtos na área fitness, na área comercial, empresarial, beleza, estética, encontros e relacionamento. E as comissões para cada venda variam de R$ 50 até R$ 500. Isso mesmo. Imagine fazer apenas uma venda e ganhar de imediato R$ 500. As ofertas são diferentes, mas o sistema e o modelo das campanhas continuará sendo o mesmo. O mais importante é ajustar as campanhas com as coordenadas certas para que juntas lhe entreguem resultados extraordinários, todos os meses, mês a mês. E o segredo é, claro, como você poderá fazer essas campanhas. Eu levei alguns anos, como você viu, para implementar esse sistema e torná-lo o mais simples possível, a tal ponto de qualquer um poder fazer o mesmo que eu faço. E quero lhe explicar por que ele funciona tão bem. Eu não passo meses produzindo sites, escrevendo textos, fazendo blogs e quebrando a cabeça procurando assuntos diferentes para leitores diferentes, como a maioria das pessoas que trabalham com a internet fazem. Não, eu não faço isso. Meu sistema pula esse processo desgastante completamente. Ele está baseado na criação de campanhas exatas com aquilo que as pessoas mais procuram e por isso ele funciona tão bem. Esse sistema não procura obter sucesso em grandes mercados cheios de competidores. Na verdade, grande parte do meu faturamento se encontra em nichos que não possuem competidores. E por isso é fácil de ganhar dinheiro onde ninguém ainda está ganhando dinheiro. A verdade é que eu não crio sistemas complexos e grandiosos como a maioria das pessoas que tentam trabalhar na internet fazem. Eu apenas crio campanhas em menores áreas inexploradas, que funcionam tão bem a tal ponto de me entregar em retorno em poucos dias. E aqui reside o fracasso da maioria das pessoas que tentam ganhar dinheiro online. Elas tentam ganhar dinheiro onde todo mundo está tentando ganhar dinheiro. E isso se torna difícil porque o mercado fica saturado e altamente concorrido. Eu também não faturo alto com minhas campanhas. Na verdade, eu ganho de 200 a 750 reais por cada campanha, todos os meses. Porém, eu faço inúmeras campanhas, em questões de horas. E isso funciona todos os meses, constantemente. E pelos próximos anos que estão por vir, quanto mais você produzir campanhas, mais estará apto a ganhar com elas. Agora eu quero lhe mostrar um exemplo. Imagine que você crie 10 campanhas diferentes para produtos diferentes, ganhando apenas 200 reais por mês com cada uma dessas campanhas. Muitas vezes, 200 reais representa apenas uma venda de um produto. Agora, multiplique 200 vezes 10. Isso representa 2 mil reais por mês, automaticamente em sua conta, sem precisar falar com ninguém, sem precisar telefonar, sem precisar esclarecer dúvidas e sem, muito menos, entregar suporte ao produto. Agora imagine criar um projeto monstro. Digo, dedicar algumas semanas com este meu sistema. E criar 100 campanhas diferentes. Isso sem ter nenhum tipo de conhecimento técnico em programação ou na criação de sites, blogs e anúncios. Campanhas que qualquer pessoa, de qualquer idade, pode fazer. Isso lhe permite gerar uma renda extra, completamente passiva. Ou seja, sem que você tenha que realmente trabalhar para obtê-la. Uma vez ajustadas as campanhas, você apenas precisa esperar o dinheiro das comissões entrarem em sua conta. E este sistema eu chamo de a máquina de vendas online, onde você vai conhecer todos os meus segredos para criar campanhas como as minhas, que lhe possibilitam ganhar dinheiro de forma automatizada e multiplicável. Este sistema é perfeito para você que é iniciante e já perdeu muito dinheiro com cursos que tentaram lhe ensinar como construir um negócio online e sustentável. Ou para você que nunca imaginou ser possível fazer isso, mas que sempre desejou ter uma renda extra online. É perfeito para você que já possui algum tipo de negócio online e quer ampliar o seu nível de atuação e influência. Aumenta ainda mais a sua projeção em seu mercado e o seu faturamento mensal. Depois de clicar no botão abaixo, você irá preencher um formulário para realizar o pagamento do sistema. Então sim, poderá fazer o download. Agora veja, eu preciso lhe dizer isso. Eu não preciso do seu dinheiro. Na verdade, eu já tenho diversos tipos de campanhas online que me geram ganhos sólidos todos os meses, há mais de dois anos, como você já viu. Eu estou aqui lhe oferecendo este método porque sou realmente apaixonado em ajudar as pessoas a conseguir o mesmo que eu fiz e eu quero lhe ajudar hoje. Se você está aqui nesta apresentação e ouviu tudo o que eu tinha a dizer, quero apenas lhe fazer uma pergunta. Quanto custa a mim lhe entregar a chave do método a máquina de vendas online? Isso me custou algumas horas de trabalho. Me custa atualmente uma equipe que está apta para lhe entregar suporte e me custa algumas ferramentas e toda a tecnologia necessária para criá-lo. Tudo isso me custa realmente muito dinheiro. E hoje você tem a oportunidade de fazer um pequeno investimento. Isso poderia ser até considerado como uma pequena doação ao trabalho que eu desenvolvi e que lhe permite faturar alto com campanhas online que funcionam automaticamente sem precisar gastar um centavo a mais para isso. Este seu investimento hoje também vai me ajudar a manter o sistema atualizado para você. Você ficará chocado quando ver suas primeiras comissões caindo em sua conta bancária. Eu vou lhe mostrar o passo a passo de como criar uma campanha de sucesso. Eu vou sentar na sua frente em meu computador e lhe mostrar todos os detalhes de como eu crio uma campanha online de sucesso. Como eu disse, sou apaixonado em ajudar pessoas e quero ser o seu mentor nesta caminhada aos seus primeiros mil reais online. De verdade. Eu dediquei muito tempo criando este método. Dedico minha vida a isso. E sim, eu estou oferecendo a oportunidade de você caminhar comigo e ter o mesmo sucesso que tenho hoje. E que muitos alunos estão comigo já conseguiram. Agora eu quero lhe mostrar o que vai acontecer assim que você fizer o download deste método. Você vai aprender o método em videoaulas, que eu preparei especialmente para você. Poderá solicitar ajuda a qualquer momento, diretamente para mim. E isso é um brinde que eu estou lhe entregando. Eu vou lhe responder sempre. Se esse é qualquer tipo de dúvida que você tenha. E isso é um verdadeiro presente que eu estou lhe entregando. Eu poderia apenas lhe disponibilizar um método. E não me importar se você vai aprendê-lo ou não. Mas eu não vou fazer isso. Porque eu quero o seu sucesso. Eu quero lhe ajudar. E estou disposto a lhe entregar o melhor suporte. Resolvendo qualquer tipo de dúvida e problema que você possa vir a ter enquanto estiver criando as suas primeiras campanhas. Por isso eu digo que este valor é praticamente uma doação que você estará fazendo. É um investimento em sua mudança de vida. Com este sistema eu vou lhe mostrar como você poderá criar facilmente campanhas de sucesso que geram de 200 até 750 reais por mês. E todas são escaláveis, multiplicáveis. E você demora apenas alguns minutos para criar cada campanha. Eu quero ver você ganhando o seu primeiro 1 real online. Eu quero ver você ganhando milhares de reais online. E deixando seu trabalho desgastante de lado como funcionário de um patrão que não lhe dá o menor valor. Eu quero ver você faturando alto enquanto se diverte em férias com sua família e com seus amigos. Tendo a certeza de que suas campanhas estarão funcionando online como uma máquina incansável. Você pode conquistar o acesso a este método com um pequeno investimento de apenas 97 reais e poderá fazer o download imediatamente de todo ele. Além disso, ganhará como presente o meu suporte e a minha atenção especial às suas possíveis dúvidas, podendo pedir auxílio sempre que precisar. Poderá usar o sistema quando e onde quiser por apenas 97 reais. Eu sei que o valor é realmente baixo comparado ao que você pode ganhar com isso. Por isso eu digo, não estou aqui para ganhar dinheiro com você. Eu quero lhe ajudar, quero ser o seu mentor, se você me permitir, claro. Eu sei onde você está e como você está. Eu já fui como você. Por isso ninguém melhor do que eu para entender os seus problemas e poder ajudar no que for possível. Além disso, caso você desista de seguir o meu método, poderá pedir o seu dinheiro de volta dentro do prazo de 30 dias. Seja pelo motivo que for, eu devolverei o seu dinheiro e continuaremos amigos. É por isso que retorno a dizer, eu não preciso ganhar dinheiro com você. Estou fazendo isso porque realmente sou apaixonado em ajudar as pessoas nesse sentido. E vejo que consigo sucesso com isso. Eu conseguirei sucesso também com você. Esse sistema não custa mil reais, apesar de que poderia custar por tudo que ele é capaz de gerar e pelo rendimento que ele pode entregar na vida de qualquer pessoa. Nem mesmo 500 reais, nem 300 reais, nem mesmo 150 reais. Este sistema único é um investimento de apenas 97 reais. E você pode fazer o download hoje mesmo e aprender como implementar tudo rapidamente sem nenhum tipo de conhecimento técnico, sem precisar ser um nerd informático. Eu sei que mesmo assim, pode ser um grande investimento para você. E imagino que neste momento você pode pensar que este investimento pode ser alto porque talvez você esteja atravessando algum tipo de dificuldade. Mas lembre-se de que eu estou lhe entregando uma garantia incondicional. Ou seja, eu devolvo todo o seu dinheiro caso você desista de aplicar um método. Por isso, seu risco é zero. Ao fazer o download, você pode implementar o sistema em alguns minutos e começar a faturar alto com suas próprias campanhas. Agora eu preciso lhe dizer isso. Você tem apenas dois caminhos para seguir agora. O primeiro caminho é não acreditar em nada do que este sistema é capaz de fazer e não acreditar que você é capaz de implementar o mesmo método. Isso quer dizer que você continuará como está. Poderá tentar aprender de outras maneiras, a fazer o que eu faço ou tentar inventar algo novo. Mas quero que saiba que eu mesmo gastei muito dinheiro antes de começar a ter sucesso. Além disso, eu perdi muito tempo em campanhas que nunca teriam sucesso. Justamente porque eu não sabia o que realmente dava certo neste sistema. Existem centenas de pessoas que, como você, tropeçaram neste site e desistiram de assistir logo nos primeiros minutos. Mas você continua aqui comigo. E se continua, é porque você quer seguir o segundo caminho. O segundo caminho é pegar na minha mão para que eu lhe conduza e te ensine todos os passos que irão lhe possibilitar uma mudança de estilo de vida e de possibilidades reais. Eu realmente criei um método capaz de transformar a sua vida completamente online em modo automatizado. Isso poderá transformar a sua vida e o seu estilo. Vou lhe mostrar como gerar receita automática direto em sua conta bancária, criando um negócio online de sucesso automático, escalável e de fácil implementação. O seu risco é zero, porque eu estou lhe dando uma garantia de 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta, seja o motivo que for. O botão de download está logo aqui abaixo deste vídeo. Na próxima página, você entrará com seus dados no formulário seguro e depois terá seu acesso completo ao meu método. Eu já fiz todo o trabalho pesado que você faria caso escolhesse aquele primeiro caminho. Eu já fiz todos os testes possíveis. Eu já errei por você. E hoje eu conheço tudo o que realmente funciona com este método. Quero que você tente ter sucesso com isso. E quero ver você do outro lado, aprendendo comigo como fazer tudo isso, passo a passo, de forma prática e do zero. Você precisa apenas clicar no botão download, que está abaixo do vídeo e assegurar o seu acesso ao método e ao meu suporte. Lembre-se, seu risco é zero. Estou lhe entregando uma garantia de 30 dias. Clique no botão abaixo agora mesmo. Não perca mais tempo e aprenda como iniciar uma campanha de sucesso em poucos minutos com o método A Máquina de Vendas Online. Eu estou te esperando do outro lado. Obrigado. 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 Obrigado.